Sobre o caso de agressão a uma profissional de saúde que eu acabei de citar, o Hospital Leônidas Melo emitiu uma nota de esclarecimento. A nota diz o seguinte. O Hospital Regional Leônidas Melo, em Barras, lamenta informar que a médica plantonista Nereida Carla foi agredida durante um plantão na noite deste sábado, dia 9, por uma acompanhante de um paciente idoso que deu entrada na unidade de saúde com sintomas da Covid-19. O acompanhante não aceitou o diagnóstico apresentado pela médica e solicitou a transferência do paciente que chegou à unidade de saúde trazido pelo SAMUR com dispineia, ou seja, falta de ar. Quando a médica foi tirar a cópia do prontuário para liberar a saída do paciente, o mesmo a agrediu com socos. Tomou o documento das mãos da profissional e começou a insultá-la com palavras de baixo calão. A polícia foi acionada e encaminhamos o agressor para a delegacia de Barras, onde foi registrado o boletim de ocorrência. A Secretaria de Estado da Saúde, a CESAP e o Hospital Regional Leone das Melo prestam toda solidariedade à médica Nereida Carla, neste momento em que os profissionais de saúde estão na linha de frente do combate a essa pandemia, em que com muita coragem e determinação. Bom, assinado aí a nota pelo Hospital Regional Leone das Melo, no caso a diretora-geral Laiane de Souza Santos, assinada também pelo coordenador do Departamento de Enfrentamento à Covid-19, doutor Milton Batista Neto.